Porque eles, as pessoas, poderiam olhar, peraí, vamos olhar como é que está lá no Brasil depois de um ano, vamos olhar como é que o extrema direita, Bolsonaro, deixou o país. Espera aí, vamos fazer uma análise aqui. Olha, deixou lá com 70 bi de superávit e agora está em 100 bi de déficit. Ah, ele deixou com empresas e tal, mais de 400 mil empresas faliram em menos de um ano. Por que a gente vai colocar o mesmo cidadão que está lá no Brasil aqui? Não precisava deles olhar para o Brasil, na verdade, né? Não precisava, gente. O ministro da Finança lá, né? É o cara que é candidato. Espera aí, se o cara é esse ministro, eu vou tirar ele de lá e vou colocar ele no cargo máximo do país. Espera aí, se com ele lá vai estar uma miséria, aí eu vou mudar, vou colocar ele no melhor lugar. Gente, eu não consigo acreditar como que a população é tão emborrecida, mano. Olha o ano, os tempos que a gente vive e as pessoas são tão ignorantes, gente. Gente, eu não tinha essa noção, sinceramente. Eu não tinha noção da ignorância das pessoas, da burrice das pessoas no planeta. Sinceramente, tem gente que não nasceu, infelizmente, para a sombra. Tem gente, infelizmente, tem muita gente que não nasceu para a sombra. Os caras nasceram para ficar queimando no sol. É o que parece. A gente não deseja isso, não quer isso para ninguém. Mas os caras querem estar na lama. Velho, muda, mano. O cara já teve quatro anos aí e você vai dar chance para o cara de novo. A esperança é que a mulher lá é de direita e, geralmente, direita não vota à esquerda, né? Geralmente, não vota. A não ser que tenha lá. Aí, porque se o Millen não ganhar lá, gente, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Direita não vota. Pega qualquer um de direita aí, ah, não vota do Bolsonaro, vota no L, não vota. Não vota no L. Ele vai, no pior cenário, vai falar, ah, não gosto desse cara aqui, mas ele é melhor do que aquele lá. Porque aquele lá, né? Tomara. Tomara. Se não acontecer do Millen, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Tchau. Tchau.